Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Pop Art Skins, link na descrição. Economize em seus jogos, consoles e acessórios através do Lojão do Game, a minha loja virtual, onde eu mesmo seleciono as promoções. Comprando por lá você me ajuda, se protege e economiza, link na descrição. E aí galera do canal do Estudão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar hoje sobre os principais lançamentos de maio de 2024. Começando, um dos primeiros jogos a sair do mês, é um jogo indie que parece ser muito bacana, que é o Animal Well, que sai agora no dia 9 de maio. Esse é um jogo indie com uma proposta interessante, ele tem gráficos em pixel art muito bonitos e a gente vai jogar tipo com uma bolinha, tá ligado? Como se fosse uma bolha, que a gente pode pular com ela por aí, atacar alguns inimigos e a gente vai explorar esse tal de Animal Well, que seria em português o Poço dos Animais. Onde todo esse poço vai ser explorável como se fosse um mapa todo interligado no maior estilo Metroidvania. O jogo vai misturar bastante elementos de plataforma, exploração e também combate, principalmente com os tais dos animais que a gente vai encontrar, que são parece que feitos de alma ou de água e coisas assim, de elementos, né? Pra quem curte Metroidvania, com certeza é uma boa pedida, o jogo tá bem diferenciado com essa proposta meio maluca e com uma arte muito linda. Então o Animal Well sai agora no dia 9 de maio pra Play 5, PC e Nintendo Switch. Já no dia 16 de maio, chega um dos exclusivos mais aguardados do Playstation ao PC, que é o Ghost of Tsushima, cara. Sim, o game de Samurai em mundo aberto, feito pela Soccer Punch, o mesmo estúdio que criou a série Infamous, finalmente vai chegar ao PC. E é claro, com as melhorias devidas de PC, gráficos melhorados, recursos pras placas de vídeo, né? Tem recurso da NVIDIA, da AMD, da Intel, como por exemplo, o NVIDIA, DLSS, AMD, FSR e por aí vai. Fora também as diferentes proporções, né? Vai dar pra jogar o jogo agora em Ultra Wide. O mesmo tratamento que os jogos dos outros exclusivos da Sony receberam pro PC, Ghost of Tsushima também vai receber em sua versão completa, né? Que é a Director's Cut, ou seja, vai vir o jogo com as melhorias e também com todas as suas expansões DLCs extras. Bom suporte pro DualSense, né? Pro controle do Play 5, tem as mesmas funções que tem no Play 5 também. Versão completinha do jogo. Tô bem curioso pra ver, porque é um dos jogos mais lindos do Playstation. Como vai ficar com os gráficos no talo, no PC e também com essas funções bem-vindas. E que tipo de mod futuramente vão colocar no jogo, né? Tô curioso também. Mas Ghost of Tsushima é espetacular, um dos melhores jogos de mundo aberto com essa temática que eu já joguei. Com certeza vale a pena quem nunca jogou jogar agora que vai chegar no PC no dia 16 de maio. Já no dia 21 de maio chega o jogo mais aguardado do mês e talvez um dos mais aguardados da nova geração até agora. Que é o Senua Saga Hellblade 2. Continuação direta do primeiro Hellblade, só que agora exclusivo de Xbox Series, né? Da nova geração, Series X e S e PC chegando direto no Game Pass no Day 1. Do dia de lançamento, né? No dia 21 de maio já chega direto no Game Pass. Esse que promete ser um dos jogos mais ambiciosos da geração, pelo menos no quesito gráfico, né? Ele tá com gráficos fotorrealistas muito bem feitos, capturas de movimento assim, surreais. Tô muito curioso pra ver como serão os gráficos no gameplay mesmo e como que os consoles vão rodar ele ou qual vai ser sua performance no PC também. Ele tá sendo uma das grandes promessas audiovisuais que temos pra esse ano nos jogos. E claro, sendo uma continuação direta do primeiro Hellblade, que é um jogo de ação em terceira pessoa. Onde não só temos momentos de combate, né? Contra inimigos e chefões na espadada e tal. Mas também temos exploração, resolução de quebra-cabeças e principalmente toda a parte narrativa que é o mais chamariz do jogo, né? Com a Senua lidando com a sua esquizofrenia, com as vozes que ela escuta na cabeça, né? O jogo tem até a proposta de ser mais legal jogando de headset, pra você realmente ter essa dimensão sonora da loucura da cabeça dela. Isso é muito bacana. Então, sendo a saga Hellblade 2, um dos jogos mais promissores da geração até agora, chega no dia 21 de maio pra Xbox Series X, S e PC, direto na Xbox Game Pass. E no mesmo dia, chega um remake que já tinha saído há mais de um ano pro PC, mas que agora vai chegar aos consoles, que é o System Shock Remake. Ele vai chegar no dia 21 de maio pra Play 4 e 5, Xbox One, Series X e S. E System Shock Remake é um jogo muito único de RPG em primeira pessoa, né? RPG com FPS, onde você tem muita complexidade em suas mecânicas, seus elementos de RPG, sua exploração de cenário e tal, mas também tem um combate frenético e divertido em primeira pessoa com diferentes armas brancas ou armas tecnológicas de fogo e tudo mais. Sendo esse um jogo, né? O original que influenciou muitos outros jogos do futuro, como a própria série Bioshock, por exemplo. E esse remake, ele conseguiu recriar muito bem a experiência original, com os padrões gráficos e tal de hoje em dia, porque o jogo original já é bem antigo. Então quem quer uma experiência bem diferenciada, com certeza o System Shock Remake consegue oferecer isso agora nos consoles, né? Quem já era fã do primeiro e tal, provavelmente já jogou esse remake no PC, mas agora tá na hora da galera do console conhecer essa franquia também. E no dia 23 de maio, chega um outro remake, só que pro Nintendo Switch, que é o Paper Mario The Thousand Year's War, que é um remake do Paper Mario lá de GameCube. Esse que foi o segundo game da franquia, e o primeiro Paper Mario de GameCube, sendo um dos mais aclamados, se não o Paper Mario mais aclamado até hoje, mais querido da galera, e agora receberam um remake pra ficar bonitão aí pro Nintendo Switch. Pra quem não conhece, a série Paper Mario é uma série bem diferenciada do universo de Mario, onde todos os personagens, o Mario e tal, são feitos de papel, ou de coisas assim meio artesanais, podemos dizer, com foco, claro, sendo tudo em papel, origami, coisa assim. Mas que tem uma gameplay mais voltada pro combate por turnos e RPG e tal, e não exatamente ação e aventura e pulinho e plataforma. É um dos, se não o spin-off mais único de Mario que temos até hoje, e o Thousand Year's War é o mais querido da galera, o que a galera mais cobrava por um relançamento, por um remake mesmo, e agora esse sonho tá se concretizando no dia 23 de maio. Então, Paper Mario The Thousand Year's War tá chegando pro suitão no meio do mês. E acredite ou não, no dia 25 de maio, lança Multiversos. Peraí, Cidão, como assim lança Multiversos? Eu joguei esse jogo há dois anos atrás, tá ligado? Cansei de jogar. É, exatamente isso que você ouviu. Quando a gente jogou Multiversos, ele tinha saído só em estado beta pra galera jogar, testar o jogo mesmo, né? Depois disso, ele foi até tirado do ar por um tempo, servidores fechados, e agora o lançamento oficial mesmo do Multiversos pra Playstation, Xbox e PC é no dia 28 de maio. Pra quem não conhece, Multiversos é basicamente o Smash Bros, só que da Warner Bros, tá ligado? É um jogo de luta de arena, onde podemos jogar com diferentes personagens das franquias da Warner, seja dos heróis da DC, seja de Scooby-Doo, de outros desenhos, filmes e por aí vai. Tudo dubladinho em português do Brasil, com os dubladores oficiais de todas essas séries, filmes e desenhos, muito bem feitinho, gráficos bonitos, gameplay viciante, pra você jogar online com os amigos totalmente de graça, o jogo é free to play. Vai gastar mesmo comprando skins por personagens e tudo mais. Então, pra quem tava com saudade, Multiversos vai voltar e lançar oficialmente no dia 28 de maio. Pra Play 4, Play 5, Xbox One, Series X, ES e PC e tudo com crossplay, todo mundo podendo jogar entre si. E pra encerrar o mês, no dia 31 de maio, chega a Fórmula 1 de 2024, pra Playstation 4, 5, Xbox One, Series X, ES e PC. Nova entrada dessa série anual da EA, de simulador de Fórmula 1 ultra realista, que promete agora, claro, novas pistas, carros, o padrão de todo ano, mas promete ser, como o Fórmula 1 do ano também, né? Que vai ser o mais realista de todos os tempos até agora, tá ligado? Sim, eu também procurei por novidades mais notórias aqui, não consegui achar muitas. Inclusive, muito fã tá reclamando que parece que é o mesmo jogo do ano passado, mas... é isso que eu encontrei. Vai ter... vai ser mais realista ainda que o ano passado, tá ligado? Não sou um cara que joga ativamente, né? Não sou muito dos jogos de corrida, mas pros fãs de simuladores, pros fãs de Fórmula 1, com certeza, assim como eu não deixo passar um FIFA no ano, não vai deixar passar um Fórmula 1, né? Então Fórmula 1 2024, Fórmula 1 24, lança no dia 31 de maio. Enfim, mano, esses são os principais lançamentos de maio agora de 2024. Comenta qual desses jogos você tá mais ansioso pra jogar, qual você vai jogar, vai comprar, vai usufruir. Embora esse conhecinho de ano tenha sido meio morno, as coisas vão aquecer agora em junho, que é quando chega eventos, né? Summer Game Fest, Ubisoft Forward e tudo mais, e teremos os verdadeiros grandes anúncios pra esse ano. Fica de olho aqui no canal que a gente vai cobrir tudo, fechou? Então se inscreve pra não perder, ativa o sininho, deixa o like, e aqui foi seu amigo de sempre, Cidão do Game. Falou!